Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, eu sou Débora Assis e este vídeo é para falar um pouco sobre gratidão. Em Salmos 92, versículos 1 e 2 diz Uma coisa que sempre faço é agradecer e pedir ao Senhor Jesus um dia bendecido. E não importa as dificuldades, Ele sempre nos ajuda. Ao final de cada dia, agradeço por tudo o que me permitiu viver e por sua proteção. O Senhor está conosco em todo momento e nos guarda. Ele põe ángeles ao nosso redor para nos guardar. Isso é maravilhoso. Podemos sentir Su presença. Seamos sempre gratos ao Senhor. Um dia bendecido. Até mais.